E uma casa da comunidade das Três Lagoas desabou hoje pela manhã. Agora sim, choveu fraco, né? São consequências ainda daquelas chuvas que aconteceram há dias atrás. Na semana passada, nós mostramos a situação de mais de 50 famílias que estavam desalojadas. E aí a gente decidiu voltar na comunidade. João Tiago foi quem acompanhou. Voltamos à comunidade das Três Lagoas na manhã desta quinta-feira. A situação que estava difícil ficou pior. Uma das paredes da casa da Dona Maria da Guia desabou, deixando a família sem um lar para onde voltar. Um dia antes das chuvas começarem, Dona Maria da Guia e a filha abriram um bar em casa. Colocaram um aparelho de som, algumas mesas, serviam cerveja e pratos típicos do Nordeste. No dia seguinte, as chuvas começaram. E mais um sonho se afogou na beira molhada aqui das Três Lagoas. Só Deus é que sabe agora, hoje em dia. Não sei. Sem explicação. Não sei. Esperar pelo prefeito, né? Ver o que o prefeito vai fazer agora, né? Oito pessoas viviam na casa. Quatro eram crianças. Agora eles não têm para onde ir. Dona Margarida Maria olha para a casa dela de longe. Não pode entrar na água suja que ocupou a Rua das Domésticas. Faz 15 dias que eu saí de lá, 15 dias. Vai fazer amanhã, né, Zé? 15 dias que começou a entrar água lá. Fazer o quê? Começou a entrar no água pelo ralo, pelo ralo que minha casa até que é mais alta. Mas não teve como. É, um bocado de coisa está lá. Vem a barraquinha, tudo. Do outro lado, as margens da BR-230, o buraco aberto impressiona. O escoamento das lagoas da região aconteceria por aqui. A CENFRA afirma que as obras continuam. Passamos no local de manhã, mas não vimos nenhuma atividade. Apenas o buraco aberto e as manilhas de concreto, que deveriam ser encaixadas no local, para que a água que segue parada dentro das casas da Dona Maria e de outros moradores tenha para onde ir. A gente ligou para lá, ligou para a Defesa Civil, não apareceu ninguém. E falamos com a secretária. A secretária também, a secretária também o resolveu. O que ela falou para mim foi que ia resolver o serviço de lá, né? Ia resolver. E até agora, como você está vendo a situação, é essa, as casas carinho. O pessoal querendo voltar para as casas e não pode voltar. E aqui é o seguinte, se não tivesse aquele problema lá, já tinha resolvido. Essa gotinha de cedo, como vocês sabem, eu moro aqui há quase 60 anos e a situação aqui não aconteceu. Isso é a primeira vez. Faço só olhar, me dá só tristeza. Não dá de chorar, porque tem minhas coisas aí em tudinho. Cama, tem Guarauva. Minha filha mora perto, também perdeu cama. Perdeu tudo, está ali na rua do meio, no quartinho. E eu dou graças a Deus de ter aparecido alguém que encolheu para eu ficar lá pelos tempos. E eu só vou sair, mando aqui e resolver. Um drama grande, né? Só sabe quem está vivendo. Essa semana, algumas famílias começaram a limpar as casas, a tentar recuperar alguns móveis eletrodomésticos. Bora ver na reportagem também do João Tiago. Uma semana depois do fim da maior chuva que desabou sobre João Pessoa em 30 anos, Seu José tenta reconstruir a vida na casa em que mora na Rua das Domésticas, no Jardim Veneza. Estou lavando aí para entrar maior. Como é que está? Vou morar dentro da água de todo jeito que não tem. A prefeitura não veio aqui. Era para ter mandado alguém aqui para, não sei o povo, dar assino aluguel, fazer alguma coisa. Não fizeram nada. Mesmo após tanto tempo, a rua continua tomada pela água, que não escoa. Até essas plantas aquáticas acabaram aparecendo no meio do asfalto. Um transtorno a mais para os moradores do Jardim Veneza, que ainda contabilizam os prejuízos em todo o bairro. Olha, e no meio de toda essa dificuldade ainda tem gente que está tentando reconstruir a vida. A gente vai passar aqui por esse caminho de portas de guarda-roupa que o pessoal fez aqui para ver a casa da Joselma, para tentar ver o que ela ainda está tentando resgatar ali. Afinal, reconstruir nessa hora é tudo que sobra para essas pessoas. Vamos tentar chegar ali na casa dela. Vamos ver a dificuldade que eles estão enfrentando, né? Todos os dias passando por esse caminho. É um caminho bem difícil que a gente faz para chegar aqui na porta da casa da Joselma e para se deparar com isso aqui. Olha só. Móveis destruídos, o piso completamente sujo. Joselma, um prejuízo sem tamanho. Não só material, mas também emocional, né? Não só material, mas emocional, porque é triste, né? A gente trabalhar tanto e tentar conseguir as coisas do momento, assim, do nada, destrói tudo, né? Porque a gente, essas longas por si, elas enchiam, mas não chegaram numa quantidade dessa. Então, o que aconteceu? Fizeram um trabalho mal feito lá no Pabona de um galpão ali e está tudo entupido. Não tem condição de descer a água. Aí o que acontece? A água só faz subir. Aí o que a gente subiu tanto que chegou ao extremo desse, ó. Eu perdi coisas, minha mãe perdiu coisas, fora as outras pessoas do outro lado lá, que é de fazer, dá dó. É de tristeza. Teve amiga minha que perdeu o berço de crianças, da criança dela nova, novinha, o berço novo que ela tinha acabado de comprar. Muita gente perdeu muita coisa. Isso aqui é o mínimo que eu perdi. Lá do outro lado está pior, a situação é pior. Até quando a gente vai ficar nessa? Aí hoje eu vim aqui a tentar limpar, porque se a gente não limpar, vai ficar pior. E essa água é podre, desgoto, está tudo misturado. Que encontraram cobra morta, peixe morto aqui. Isso, sem contar que entrou dentro da casa da gente, né? Aí como a água foi saindo, ela foi saindo também. Isso aqui, a gente pisando em uma água dessa, é minha irmã que mora aqui do lado, está com um pontamento cheio de frieira. Aí a gente fica, não sabe o que vai acontecer. Sem energia, muita gente ali em cima que a água não chegou mais está prejudicada. Tem uma senhora com uma criança, bebê, e a avó dela, que é para a praia, está desse jeito também. Infelizmente, a gente tem que apelar pela televisão, né? E para ver se alguém, nem o prefeito não veio aqui. A gente vai entrar aqui na casa agora, para mostrar como é que estão as coisas. Primeira coisa que chama a atenção da gente já, é essa pilha aqui. Que começa com a cama, e em cima de um sofá, em cima das cadeiras. Olha os pés das cadeiras já, totalmente destruídos. Com os tijolos aqui, para sustentar também. Eu estou ouvindo lá fora, que já começou a chover. Aí vocês já ficam preocupados? Já estou preocupando, já fica bem preocupado. Porque quando começa a chover, eu sei que chuva é bênçãos. Mas, infelizmente, por conta do homem, a gente teme isso. Quando começa a chover, já fica o trema, porque é o perigo que vai entrar. Os moradores atribuem a inundação a uma obra inacabada da Secretaria de Infraestrutura do município. Fizeram um galpão lá, aí tupiram a saída da água, tá entendendo? Aí começaram, foi 12 dias que cava lá, que nem peba, e diz que está cavando, vai resolver, nunca resolve nada. A CINFRA afirma que está presente na região, realizando a obra e combatendo a enchente. Desde a semana passada, que assim que começou a chuva, a gente teve uma reunião com os moradores. Foi quando começou essa água ficar dentro das casas. Tem algumas que estão na rua mesmo, represada. Eu tive uma reunião junto com a PRF e junto com o pessoal dos moradores. E lá me comprometi, e sim, fazer o serviço. Estamos lá diariamente fazendo esse serviço. Enquanto estivemos na região, não registramos a presença da prefeitura. Os moradores também não receberam qualquer ajuda. Lutam sozinhos, contra a natureza e contra a falta de ação do poder público. É, a secretária de infraestrutura disse que estavam lá. Mas lá onde? Fazendo o quê? Porque a gente foi lá. A nossa equipe foi lá. Aliás, tem ido desde o início, desde quando essa comunidade alagou. E nunca a nossa equipe encontrou a prefeitura trabalhando nesse local. Nem em defesa civil, nem em Lourdes, de repente ajudando na limpeza, retirando os móveis que estão lá destruídos. A gente não consegue ver essa ajuda da prefeitura no local. E é o que os moradores dizem, né? Ninguém da prefeitura esteve lá. E aí nós estamos ainda no inverno. O inverno só começou. Como é que não fica aí a cabeça desses moradores toda vez que volta a chover? E é preciso entender a relação desse alagamento com esse galpão. Todos os moradores falam desse galpão. E aí a prefeitura precisa averiguar isso. Porque antes não acontecia, antes do galpão, e agora depois desse galpão acontece. Já parou de chover há dias e muitas ruas continuam alagadas. Então é preciso ter uma explicação para isso e é preciso ter um lugar por onde essa água possa escoar. E não é o que está tendo. Então, prefeitura, vamos ter um pouquinho mais de empenho, né? Essas pessoas estão sofrendo demais há dias. A chuva já passou faz tempo e essas pessoas ainda estão sofrendo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o hospital que tem uma...